Flávio, o setor de fiscalização, de perturbação de sossego foi acionado aí no início da madrugada desta sexta-feira. Como é que foi a situação? Por volta das 23h30 da noite nós recebemos uma denúncia via Disque Silêncio sobre uma perturbação ao sossego público, né? Uma possível festinha num local, numa residência ali do bairro, o qual nós fomos, chegando ao local, nós nos deparamos que tinha um grupo de aglomeração de pessoas fazendo um tipo de festinha. Diante do fato, a gente solicitou o apoio da Polícia Militar, que prontamente se colocaram à disposição e foram nos acompanhar. Chegando no local, o som era uma caixa pequena, uma JBL pequena, mas por mais que ela é pequena, quando ela chega uma certa hora da noite, a partir das 22h, por exemplo, que a lei diz que tem que ser 40 decibés, ela estava medindo 81 decibés. Então, por mais que a caixa seja pequenininha, o som seja pequenininho, o som que ele propaga, ele sempre é alto. Então, ele vai longe, ele perturba mesmo a vizinhança. Então, como foi passado, passou acima do decibés, estava com 81 decibés, nós tivemos que autuar, fazendo a apreensão do som e da parte da polícia teve também a ocorrência que foi conduzido a alguns menores ali, juntamente com o de maior por corrupção de menor no local, dentro da situação. Uma situação de perturbação de sossego para a população, para quem que eles devem procurar? Qual é o número de contato? Funciona a que horários? O disco silêncio, durante a semana, normalmente ele funciona o dia inteiro, das 6h da manhã, pega o horário de 1h normal, cada horário tem o decibés que é permitido perante a lei. Então, assim, durante o dia tem uma altura que é possível você ouvir ou produzir som, aí a partir das 18h começa a reduzir, a partir das 18h da noite nós ainda estamos atendendo o disco silêncio, reduz o som para um certo decibés, dependendo de qual é o bairro, e a partir das 22h ele cai para 40 decibés, e 40 decibés é praticamente desligado o som. Pode estar entrando em contato juntamente, ligando no telefone do disco silêncio, que é o disco de denúncia, no número 659-9639-0980. E aí